Veja que momento mais intenso em que uma leoa e seu filhote ficam cercados por uma grande matilha de cães selvagens. Veja só o que aconteceu. Quando os cães selvagens africanos resolvem formar grandes matilhas, eles conseguem ser mais irritantes do que as próprias hienas. Talvez você já saiba que as hienas são um dos animais que vivem em grupos, ao lado dos mabecos e leões. Mas quando esses animais decidem que algo será sua refeição, eles irão até o fim para conseguir. Mesmo que essa refeição seja uma leoa. Muitas vezes a felina tem que permanecer na defensiva. Caso contrário, brigar com o clã de hienas pode resultar em uma perda de rabo. É, um ataque em grupo é uma tática muito eficaz. Uma vez que a presa fica atordoada tentando se defender de um e sendo atacado por outro. É uma coisa que os cães selvagens tornaram-se mestres. E quando eles resolvem atacar, até mesmo outros predadores, como as hienas, acabam provando do seu próprio veneno. Veja só o tumulto de vários cães selvagens atacando uma leoa. Enquanto o filhote dela apenas observa, mas não demora muito para ele começar a correr. Os cachorros atacam de todos os lados, ao mesmo tempo que evitam as investidas da leoa. Ela, por sua vez, fica na defensiva, sentada. E os cães não param de atacar. Algum tempo depois, os mabecos dão a trégua. Mas se caso a leoa resolver atacar um deles, o bicho pega novamente. É melhor ficar submissa por agora. Eventualmente, mãe e filhote se encontram. Entretanto, a leoa descobriu o que uma matrilha de mabecos é capaz. E aí, curtiu o vídeo? Aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal Zona Animal Selvagem. Tem vídeos com frequência por aqui. Confira também o vídeo anterior clicando na sua tela. Valeu e muito obrigado por assistir.